Ah, tá. Não, o Mark é muito doido, ele quer pegar um minduca com res 10, velho. Nossa, velho. É melhor, mas é doideira. Ah, eu acho doideira, sim. Eu acho, eu acho doideira. Talvez, é, ele quer fazer um brincar na torre, né? Deixa eu tirar minha voz aqui enquanto a gente tá aqui. Pronto, vou deixar a voz aberta, senão se enche. Então, acho que a intenção dele é brincar no jogo sem precisar gastar muito, né? Então, fazer um rolê na torre 1 ali, que é onde não dá espaço pra boneco extremamente forte, né? E brincar com a rapaziada, enfim. Financeiramente falando, é interessante, né? Mas tem o outro lado, né? Que a gente já conhece do jogo e tal. O pessoal vai ficar atrás dele, vai ficar matando bonequinho e tal. Dependendo do conteúdo que ele for fazer, é que tá. Se não der pra alugar o boneco, não vai ficar com aquele peso na consciência. É o minduquinha ali mesmo, tá tranquilo. Tem uns prós e os contras aí. O qual seria muito bom nesse rolê? Tô brincando com o 4King ali, tô brincando com ele. Igual quando eu brinco aqui com o Vanilla, não é de pelas roupas. Por isso que eu não vendi a conta. Quando ele tiver por aquilo, vem aquilo. E a gente faz os bós, brinca. É, o rolê é legal porque é barato, entende? Na verdade, barato não é. Mas você pode não, optar por não encaixar, né? Brincando isso daí. Quantos itens T2 dá pra colocar na flaut? Deixa eu ver. É, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens, dá 25... Ah, fica bem minduquinha. Eu acho que eu não chego nos 300 de defesa ainda, mesmo colocando todos os itens T2 ali. Minduquinha, eu tô bem fraquinho, faz muito... Olha, eu tô com quantos K você tem de power? Tô com 106K só. Você vai levar sua avó pra pescar 85 anos? Nice demais, pô. Vai ser massa. Ixi, o Vanilla entrou no último boss, tem pouquinha gente. Ah, então, você tem 15K mais de power? Tá bom. Faz muito tempo que eu não coloco mais nada no bonequinho. Falar a verdade, eu nem embalo esse bonequinho aqui, porque o bonequinho vai sair por 100 dólares. E a 100 dólares pra embalar, já era, né? O negócio é chegar aqui, né? Eu só preciso focar em pegar o resgate, que vocês viram. O Vanilla tava mais à frente ali, eu não tinha nada pra ajudar, pô. Eu preciso do resgate, pô. Senão eu sou quase inútil. Dá pra trocar por uma coca e um pastel? Nossa, aí seria top demais. Aí, nossa, eu ia sair muito à vantagem. É, me trovar que zera! É mais cara embalar do que... Cara, é... 100 dólares. 100 e poucos dólares pra embalar ela, então... Aí, tipo, aí eu vou vender, sei lá, sair por 200 dólares. Prefiro ficar com o boneco aí. Aí, quando eu quiser brincar com o Vanilla, pelo menos eu sorriro. Eu não preciso ser forte, eu só preciso curar, né? A única coisa que eu vou precisar fazer pra ser um pouquinho mais efetivo é a outra cura lá, né? Pegar a cura épica lá, que aí, beleza. Com o resgate e a cura épica, eu puxo e dou uma cura de... É, uma de 600, uma de 500 e uma de 1K. Aí, beleza. Pra deixar a permanência do quadro desarrificada, pra fazer 900 é meio fácil. Não vale nem a pena deixar o computador ligado. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.